Eles não pegam em armas Só em canetas e papéis Mas matam mais com suas leis Que atira dores cruéis Estatutos de escorpiões Despachos de cascavais Cobertos de suas razões Dos cabedais até os pés Óbitos 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 Cada vez mais Óbitos 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 Nunca é demais Assinam assassinatos E deliberam as guerras Exercem os seus mandatos Alimentando misérias Lágrimas 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 Cada vez mais Lágrimas 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 Eles não pegam em armas Só em canetas e papéis Mas matam mais com suas leis Que atira atores cruéis Óbitos 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 Cada vez mais Lágrimas 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 Nos fundeirais Lágrimas 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 Lágrimas